Olá queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou dividir com vocês um pouco mais da minha intimidade com Deus, que é um dos vídeos que vocês mais gostam quando eu relato pra vocês de maneira íntima as minhas conversas com Deus e eu espero que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus, amém? Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, facebook e instagram, estão abaixo na descrição desse vídeo. Na palavra do Senhor em João 14, 23 está escrito que o próprio Jesus disse que ele, o Pai e o Espírito Santo viria, viveria com aqueles que o aceitam. E eu como cristã que o aceitei, é claro que ele faz parte da minha vida. Então o que eu vou dividir aqui com vocês, que seja de consolo, que seja de refrigério, que traga alegria pro coração de vocês, porque são experiências de uma pessoa que tem simplesmente intimidade com Deus de uma maneira muito simples e real pra glória dele, amém? Porque eu já percebi em muitos comentários, muitas pessoas falando assim, nossa Dani, você tem tanta intimidade com Deus, mas como você tem tanta intimidade com Deus? Eu vejo Deus em tudo, eu vejo Deus nos pequenos detalhes. Então por isso que eu consigo ter essa intimidade com Deus. Não é que eu vivo coisas grandiosas ou gloriosas com Deus, eu já vivi. Tanto é que a libertação da prostituição, libertação do álcool, libertação das drogas, os traumas e muitas outras experiências de ver demônios, ver anjos, são experiências grandes, são experiências gloriosas. Porém, Deus faz parte da minha vida, Ele faz parte da minha rotina. E na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensinará todas as coisas. Ou seja, Ele nos ensina até mesmo em detalhes. E eu, Daniele, sou uma aluna, uma aprendiz que presto muita atenção nas coisas que Deus me mostra e eu guardo muitas das coisas que Deus me ensina. Então por isso que eu sempre tenho coisas novas pra contar pra vocês. Porque Deus, Ele faz parte da minha rotina. Ele é real na minha vida. Ele realmente conversa comigo, Ele é vivo. Deus invisível, mas real. Ele é o criador de todas as coisas, ninguém explica a Deus. É sobrenatural. Mas é um sobrenatural que faz parte da minha vida. E na parte da vida dos cristãos. Deus, Ele se relaciona comigo e eu creio que é o sonho dEle se relacionar assim com todos os filhos de uma forma muito humana. Ele é meu pai, Ele é meu amigo, Ele é meu noivo, Ele é meu marido. Além de ser meu Deus, meu Senhor, meu Mestre, meu Salvador. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é cura para todas as áreas da minha vida. Pra eu que não tenho namorado, Ele é o meu noivo, Ele é o meu marido. Pra eu que, de alguma maneira, tive a ausência do meu pai, Ele é o meu pai. E mesmo que eu não tivesse a ausência do meu pai, mesmo que eu tivesse um pai presente, sabe? Deus continuaria sendo um pai maravilhoso. Mesmo que eu tivesse um marido, Deus ia continuar sendo o meu marido também. Amém? As circunstâncias da nossa vida, a situação da nossa vida, a nossa classe social, não define quem Deus é, não define o caráter de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não tem sombra de variação, Ele não muda. Ele é bom todo o tempo, todo o tempo Ele é bom. Então, eu vou dividir aqui com vocês quatro momentos que eu tive com Deus de intimidade esse ano. São experiências muito diferentes e eu creio que vai trazer alegria, consolo pro coração de vocês. Edificação e também muitas pessoas vão se identificar. A primeira experiência que eu quero dividir com vocês foi quando eu escutei a voz de Deus. Em um momento da minha vida, pra quem me acompanha sabe que no começo desse ano, eu sofri uma perseguição perigosa por um psicopata que envolveu até mesmo polícia e eu tive que mudar de casa porque eu estava correndo risco de vida e infelizmente esse homem não foi preso. Diante de toda essa situação, eu tive que abrir mão da minha casa própria para começar a morar de aluguel. É claro que eu orei, busquei respostas, direções de Deus. Já tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, que Deus me direcionou, Deus não me deixou sem resposta. Ele me trouxe direções, estratégias do que fazer. Porém, enquanto eu resolvia toda a minha situação, eu fiquei um tempo na casa da minha mãe. E eu, é claro, é óbvio, eu sou humana, eu fiquei muito triste com toda essa situação porque eu não entendi ainda o que estava acontecendo. Eu simplesmente vi ali tudo aquilo como uma injustiça. E eu fiquei revoltada porque eu, Daniel, queria que esse homem fosse preso. Então, foi um misto de sentimentos naquele momento, uma mistura de revolta, de tristeza, sabe, de inconformação. E naquele momento eu fui dormir, eu lembro que eu fui dormir chorando, chorei muito. E eu acordei com a voz de Deus. Estava na cama da minha mãe nesse dia e minha mãe estava dormindo do meu lado. E foi de madrugada que eu escutei a voz de Deus. E quando eu escutei a voz dele, eu estava chorando. E quando ele começou a falar comigo, eu não consegui responder. Eu só, tipo, dei um sorriso porque eu fiquei muito feliz de estar ouvindo a voz dele e de tudo que ele estava me falando. E nesse momento, Deus falou comigo claramente, nitidamente. Ele me disse, você sofreu muito até aqui, você já foi muito humilhada. Agora chega. A partir de hoje, você será respeitada. E eu lembro que quando Deus falou isso comigo, na mesma semana, eu consegui uma casa pra mim ficar e ganhei várias coisas, ganhei imóveis. E foi quando muitas coisas boas começaram a acontecer depois que Deus me disse isso. Eu vi a honra de Deus chegando na minha vida, sabe? Uma casa melhor, a placa do meu canal. E muitas coisas, muitas outras honrarias, sabe? Acontecendo, tipo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, ali foi o próprio Deus falando comigo. E hoje, eu não me sinto mais humilhada como antes. Eu realmente me sinto uma mulher honrada. Algo mudou. Eu me sinto realmente respeitada por onde eu passo. E Deus me disse que isso aconteceria porque Ele determinou. Não foi porque os homens mudaram. É porque Deus determinou respeito por onde eu passasse. E eu realmente, hoje eu vejo isso se cumprindo. E não é pra minha glória, é pra glória de Deus. Deus me mostrou, eu te escolhi. Eles vão ter que aceitar. Por mais que as pessoas se irritem, fiquem bravas, não aceitem. Vão ter que engolir eu te honrando porque eu determinei que te exaltaria. Porque está escrito que os humilhados serão exaltados. E ali naquele momento, Deus me disse, você já foi muito humilhada. Agora chega. A partir de hoje, você será respeitada. Então, depois que eu escutei a voz de Deus falando comigo nesse dia, na minha vida, tudo mudou. De fato, eu tenho vivido esse tempo de honra de Deus na minha vida. Tipo, em todas as áreas da minha vida. É algo realmente surreal, sobrenatural e muito forte. Deus é muito fiel. A segunda experiência que eu quero dividir com vocês foi até engraçada. Ano passado, eu fiz um semestre de inglês por direção de Deus. Deus usou vários profetas, várias pessoas pra me direcionar e me dizer, Filha, comece a falar inglês. Deus está mandando você começar a estudar inglês. E eu fiz o primeiro semestre no passado, aprendi o basiquinho. Mas esse ano, devido a tudo que aconteceu na minha vida, muito reboliço, muitas mudanças, eu simplesmente abri mão do inglês por um tempo. Tipo, aluguel, essas coisas mais... Eu não sei. Eu acho que Deus não queria que eu parasse o inglês, mas de alguma maneira eu parei. Porque eu sou humana também. Eu sou vulnerável a errar também, gente. Mesmo que Deus queira uma coisa, pode ser que eu também erre. Pode ser que eu também não acerte o alvo sempre. Amém? Então, eu creio que Deus queria que eu continuasse e eu acabei parando. Porque eu não soube vigiar, não soube me disciplinar, não soube me organizar. E aí, o que que aconteceu? Deus, ele continuou me cobrando. Faça inglês, faça inglês, faça inglês. E eu falava, Deus, não tenho condições no momento. Não vai dar, não vai rolar. Então, Deus mandando eu fazer inglês, eu sempre inventava desculpas. Não porque eu realmente não queria. Porque realmente, devido a minha realidade, eu não ia dar no momento. Entendeu? Só que Deus me cobrando. Só que existem outras maneiras de aprender inglês. Dá pra você aprender inglês de graça. Existem aplicativos, existem aulas grátis na internet. Então, no meu caso, realmente faltava uma disposição da minha parte. Deus estava me cobrando, mas ele não estava querendo dizer, tipo, filha, pague o curso. Ele só estava falando, estude inglês. Tipo, dá teu jeito, dá teu estudo, mas estuda. E eu não estava obedecendo. Não estava obedecendo porque eu estava colocando como prioridade outras coisas. Até que o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar em inglês comigo. Não é a primeira vez que Deus fala isso comigo. Bem no início do meu canal, há muitos anos atrás, o Espírito Santo de Deus já falou em inglês comigo uma vez. Só que naquele tempo eu levei isso super na brincadeira. Eu dei muita risada, sabe? Achei muito legal a experiência. Mas, dessa vez, tipo, ele estava começando a falar sério. Tipo, ou você fala, ou você começa a estudar inglês, ou eu vou começar a falar com você só em inglês. E você vai ser obrigada a pesquisar no Google tudo o que eu estou falando só para entender o que eu estou falando. Então, ali Deus me colocou no estreito. E, gente, Deus começou a falar em inglês comigo. Isso é muito legal, é muito incrível, porque só Deus faz isso. Sabe? Tipo, quando Deus quer uma coisa, quando Ele quer, não adianta. Sabe? E eu estava fugindo, me esquivando, até que Deus pensou, usando as minhas palavras. Ah, ela não vai me obedecer, né? Vou colocar essa neguinha no estreito. E começou a conversar comigo em inglês. Eu escutava a voz de Deus em inglês e eu falei, Deus, não. Deus, não faz isso comigo, por favor. Eu não sei falar em inglês, eu preciso entender. Então, eu tinha que levantar. Quando Deus falava comigo de madrugada, Ele respondia em inglês. E eu tinha que levantar de madrugada, lá no Google, pra entender o que Ele estava falando, né? Então, foi bem mais trabalhoso. Então, como diz, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Eu estava me sacrificando porque eu não estava obedecendo. Então, foi uma experiência muito gostosa, diferente. E nisso, é claro que eu vejo também o bom humor de Deus. Deus, Ele é super bem-humorado. Ele tem as maneiras dEle de trabalhar. As coisas com Deus não são pesadas. Amém? Deus, na palavra do Senhor, diz que o jugo de Cristo é leve e o fardo de Cristo é suave. Deus, Ele tem a maneira dEle de convencer. E Ele convence, hein? Ah, se Ele convence. E depois dessa experiência, eu aprendi uma lição e eu comecei a estudar inglês. Sozinha, do meu jeito. Por aplicativo Duolingo, na internet. Mas eu estou estudando, eu estou obedecendo. Estou fazendo a minha parte, ok? Estou fazendo a minha parte. Então, agora o papai voltou a falar comigo normal. Então, essa foi uma segunda experiência muito interessante. E a terceira experiência que eu quero dividir com vocês também, que eu vivi com Deus, foi em um momento da minha vida que aconteceu esse ano também. Eu, Daniela, sou humana, ok? Eu sou uma moça, estou esperando em Deus. E é claro que eu estou vulnerável a me apaixonar também. Sou uma menina normal, ok, gente? Por mais que eu vivi em obediência, vivi em santidade, eu vigio muito, eu tenho um coração, eu tenho sentimentos. E um homem pode me conquistar. Se ele souber me conquistar, ele pode conseguir me conquistar. E eu acabei me apaixonando por um rapaz esse ano. Nós nos conhecemos em maio, começamos a conversar. E tivemos um pouco mais de afinidade durante uns dois meses. E eu acabei gostando dele, eu acabei me envolvendo, acabei me apaixonando. E eu disse pra ele que eu tinha me apaixonado. Quando eu disse pra ele que eu tinha me apaixonado, o cara sumiu. Sumiu! Simplesmente sumiu. E isso acabou comigo. Eu fiquei muito mal. Então, quem nunca passou por isso, né? De estar conhecendo uma pessoa e, tipo, você cria aquelas expectativas. É um rapaz que eu nunca vi pessoalmente. É um... Foi uma conversa de internet. Mas, como eu disse pra vocês, eu sou humana. E pode acontecer. E aconteceu, gente. Acabei abrindo meu coraçãozinho ali. Acabei me envolvendo, me interessando muito dele. É claro que ele tinha muitas qualidades pra isso, entendeu? Ele realmente despertou o interesse do meu coração pelo fato de realmente ter muitas boas qualidades, entendeu? Ele realmente conseguiu me atrair por ser quem ele era. E eu fiquei mal. Fiquei muito mal e deixei pra lá, tipo, desencanei. Tipo, ah, deixa ele seguir a vida dele, vou seguir minha vida. Só que o coração como que fica, né? E o meu coração ficou despedaçado. Fiquei muito mal. E eu lembro que eu fiquei, tipo, muito triste mesmo. Cheguei a orar. Tipo, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? O Senhor sabe que eu tô me guardando, sabe? De novo, meu coração foi ferido. Eu tô cansada de me interessar por alguém, me apaixonar. E no final, não é nada disso. Amém? Glória a Deus. Se não for de ti, o Senhor deu livramento. Mas, assim, eu fiquei muito mal. E eu lembro que eu sentei na porta da sala e eu peguei um copo de leite pra beber. E eu comecei a beber aquele leite com tanto gosto. E era como se eu estivesse afogando as minhas mágoas no leite, sabe? Eu não cheguei a chorar, assim, porque não foi nada tão intenso. Eu não cheguei nunca a vê-lo pessoalmente, então... Mas eu fiquei triste. Machucou meu coração. E eu fiquei mal e eu precisava... Eu lembro que quando eu era do mundo, todas as vezes que eu passava por uma decepção amorosa, eu enchia a cara. Eu ia beber, então... Eu extravasava, eu desabafava na bebida. É claro que é ilusão, porque no dia seguinte você continua com a ferida no coração do mesmo jeito. Só que nesse dia eu achei engraçado, porque Deus, Ele curou a minha tristeza através de uma brincadeira. Através de um momento descontraído entre eu e Deus. E eu sentada ali na porta da sala... E eu sentada na porta da sala bebendo um leite, pensando em tudo que tinha acontecido. Frustrada. Eu estava frustrada. Decepção amorosa. Estava frustrada. Vem aqueles um milhão de pensamentos. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Olha eu aqui, como que eu tô de novo? Super triste. Machucada, ferida, decepcionada. Por que o Senhor permitiu? Vários porquês, né? E eu bebendo leite lá, bebendo com muita vontade, com muita vontade. E aí de repente o Espírito Santo me disse assim, não aguenta, bebe leite. Eu escutei o Espírito Santo de Deus falar isso, mas eu dei tanta risada, gente. Eu dei tanta risada, porque naquele momento, tipo, Deus quebrou ali toda a tristeza. Porque eu lembrei que quando eu era do mundo, eu era tão folgada com as minhas amigas que bebiam. E eu bebia muito. E eu chegava a competir com os meus amigos de beber, de tanto que eu bebia, eu era muito folgada. Eu chegava nas minhas amigas que não aguentavam beber como eu, e eu falava, não aguenta bebe leite, hein? Não aguenta bebe leite. E aí? Olha a ironia. Quem que tá bebendo leite hoje? Quem que tá afogando? Quem que afogou as mágoas no leite? Sou eu, então Deus, ele é aquele que pega uma pessoa, um leãozão e transforma num gatinho. Deus é aquele que abate o soberbo. Ele é aquele que realmente pega uma pessoa que se acha fortona e deixa pianinho, sabe? Mas nesse momento, Deus, ele me consolou ainda com bom humor. Ele brincou comigo e me fez lembrar, olha filha, de onde eu te tirei. Você lembra que nesses momentos de decepção, você ia afogar as suas mágoas na cachaça. E olha você hoje, olha o que eu fiz com você, minha princesa. Tá bom, tá sofrendo, eu sei, tá afogando as mágoas, mas tá no leite. Olha o meu milagre, olha a minha glória na tua vida. Olha o que eu fiz contigo. Olha a transformação que eu fiz em você. Você era uma prostituta, eu fiz você voltar a ser uma criança. Então esquece tudo isso, esquece essas decepções, esquece essas frustrações e começa a se lembrar de onde eu te tirei e começa a sorrir e começa a agradecer. Não deixa que nada disso roube a tua alegria, não deixa que nada disso roube a tua paz e te faça esquecer a tua história comigo. Olha o milagre, olha o que eu fiz na tua vida, menina. Para de chorar. Sabe, sorria. De onde eu te tirei é pra você nunca mais chorar. Você não tem motivos pra chorar. Você é um milagre vivo, minha filha. Então naquele momento eu comecei a rir, porque o Espírito Santo ele deu uma tirada com a minha cara. Tipo, eu tava mó mal e em vez do Espírito Santo vir assim, tipo Ô minha filha, não chora, eu tenho algo melhor pra você. Ô minha filha, não fica assim, não era pra ser. Ô minha filha, não fica assim, você não sabe o que aconteceu, por que ele sumiu. Não, o Espírito Santo simplesmente foi curto e grosso. Não aguenta, bebe leite. O Espírito Santo, ele é como se ele estivesse rindo, tipo, para de ser boba, menina. Para de ficar triste com isso. Sabe, então o Espírito Santo, ele é muito amigo. E ele é super sincero. E se for pra te quebrar em um momento de tristeza brincando com você, ele vai fazer isso também. Porque eu vivi isso. Amém? Então foi uma experiência muito gostosa que eu tive com o Espírito Santo de Deus. Ele é super bem humorado. O Espírito Santo é muito bem humorado. E a quarta experiência que eu quero dividir com vocês, foi um momento da minha vida que também aconteceu esse ano. Pijama simplesinho, gente. Mas, eu queria muito um pijama. Um pijama específico. E eu não achava esse pijama. E eu ia nas lojas e eu achava. E tipo, era muito caro. Eu falava, vai, não tem dinheiro. E Deus sabia que eu queria muito esse pijama. E eu deixei pra lá. Eu falei, ah, deixa pra lá. E esqueci. Eu esqueci. Eu cheguei a pedir pra Deus em oração, porque eu peço tudo pra Deus, gente. Eu peço tudo. É a minha fé, a minha intimidade. Eu peço tudo pra Deus. Até uma caneta eu peço pra Deus. E eu lembro que eu tinha esquecido disso. E tinha um determinado dia que eu estava com um certo dinheirinho no meu bolso. E passei em frente um brechó. E entrei no brechó. E tinha várias roupas usadas vendendo. E eu olhando as roupas, quando eu fui ver, tinha um pijama. Exatamente. Um muito mais bonito do que eu queria. Muito mais bonito. Novo, com etiqueta, no meio de roupas usadas. Cheguei na dona do brechó e falei, esse pijama é novo? Ela falou, é, é novinho. Ele nunca foi usado. Ele é novo. Aí eu, quanto que ele tá? E ela falou, 10 reais. Eu falei, não acredito que esse pijama tá 10 reais. E nas lojas que eu ia, tipo, ele tava 100 e pouco, sabe? E eu comprei um pijama que eu queria. De 100 e pouco por 10 reais. Tipo, novinho. E ali eu vi que era a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus. Me estudo. Porque essa é a minha fé. Eu vejo Deus nos detalhes. Eu vejo a glória de Deus nas pequenas coisas. Entendeu? É a minha fé. Por isso que muitas pessoas não entendem o que eu tenho com Deus. Porque Deus, ele me deu o dom de percebê-lo. E isso é grátis. Você também pode ter esse dom. É só pedir pra ele. Pede pra Deus te abençoar com o dom de percebê-lo em tudo. Tanto é que tem uma música que diz. Que eu digo pra todo mundo que essa música é minha. Não, gente. Não é de composição minha. Essa música é do grupo. Acho que é o Worship, se eu não me engano. E o nome dessa música é Eu Te Vejo Em Tudo. Que ela é assim. Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Ouço o teu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Tudo que eu sinto Me faz lembrar você Do menor ao maior Me faz lembrar você Então essa música é literalmente o que eu vivo. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus nas flores. Eu vejo Deus nos detalhes. E quando Deus faz algo pra mim Mesmo que seja pequeno Eu agradeço Porque ele é digno de toda glória. Muitas pessoas esperam da glória pra Deus Só em momentos grandiosos Por exemplo, tem pessoas que dizem Eu só vou dar glória pra Deus Quando eu casar Eu só vou dar glória pra Deus Quando eu entrar numa faculdade Eu só vou dar glória pra Deus Quando o meu milagre chegar Não, Deus ele é digno de toda glória. Existem muitas pessoas Que querem ser extremamente usadas por Deus E pensam assim Quando Deus me usar pra levantar um paralítico Eu vou dar glória pra ele. Não, se Deus curou a tua irmãzinha Que tem uma febre Cara, cura é cura. E o dono da cura é Deus Todo dom vem de Deus E ele é digno de tudo E ele merece ser honrado Por tudo aquilo que ele faz Seja pequeno e seja grande Então eu honro, eu exalto Eu glorifico a Deus Em tudo que ele faz na minha vida Seja grande ou pequeno Por isso que eu tenho essa intimidade com ele Que muitas pessoas não entendem Mas ela é absolutamente simples e real E acessível Aqueles que creem Amém? Eu não sou uma Eu não sou a filha preferida de Deus Ele me ama Mas isso não faz de mim melhor que você Eu sou pó Sou pecadora como você Dependente da graça Dependente do sangue Como você Amém? Tanto é que na palavra do Senhor diz Eu derramarei o meu espírito Sobre toda a carne Sobre toda a carne Então ser usado por Deus Ter intimidade com o Espírito Santo de Deus Não é mérito só dos pastores, missionários, profetas O próprio Jesus disse Todo aquele que crê será salvo E eu derramarei o meu espírito Sobre toda a carne Sobre toda a carne Amém? Eu desfruto da porção que Deus Concedeu pra minha vida Pro meu ministério Eu não enterro o que Deus me deu Eu uso Eu trabalho naquilo que Deus me deu Eu multiplico aquilo que Deus me deu Eu faço a minha parte Como diz a Bíblia Servo bom e fiel Eu te dei uma moeda E você multiplicou Na Bíblia diz que Deus deu Umas moedas específicas Pra cada funcionário E um enterrou Um multiplicou O outro duplicou Então eu faço a minha parte Eu cuido da porção que Deus me dá Eu cuido da porção que Deus confiou na minha vida Grande é Seara Poucos são ceifeiros Em quem muito é dado Muito será cobrado Então eu, Daniela Estou em um momento da minha vida Que eu nem peço mais dons pra Deus Eu falo sempre pra Deus Deus Aperfeiçoa os dons que o Senhor já me deu Deus Me ajuda a usar Me ajuda a usufruir De tudo aquilo que o Senhor já me deu Entendeu? E se um dia eu precisar Eu precisar de mais dons Eu peço Mas por enquanto Pra mim é o suficiente Por quê? Porque eu tenho temor Quem muito é dado Muito será cobrado Por que eu peço tanto pra Deus Sendo que eu nem tenho usado Aquilo que Ele me deu? Então eu, Daniela Busco Usar os dons Que Deus já me deu E trabalhar E buscar Aperfeiçoar Amém? É claro que quem aperfeiçoa E lapida E faz crescer É Deus Mas tudo isso acontece Com a nossa busca Com o nosso esforço Tudo acontece A partir de nós Nós temos que dar O primeiro passo Nós temos que fazer O possível E Deus Ele faz o impossível Faça a tua parte Que Deus faz a dele Mas você não pode deixar De fazer a tua parte Porque de Deus Não se zomba Amém? Agora da experiência do pijama Além de Deus ter Realizado esse meu sonho De ter me comprado Um pijaminha Que eu tanto queria Que é lindo Dessa maneira Eu estava andando No meio da rua E de repente O Espírito Santo Ele me fez Prestar atenção Em tudo ao meu redor E tinha muitas pessoas Era um entardecer Tipo umas 5, 6 horas da tarde E tinha muitas pessoas Na rua E o Espírito Santo Me fez observar Todas as pessoas Que estavam na rua E ele me disse Quem que veste Todas as pessoas da terra? E naquele momento Eu comecei a observar Todas as pessoas Vestidas com roupas E eu entendi o Senhor E naquele momento O Senhor quis me dizer Filha Você não tem noção De quem eu sou Você está feliz Porque eu te dei um pijaminha Eu sustento Eu visto Todas as pessoas da terra Olha o meu poder Isso que eu faço Por você não é nada E eu fico feliz Por você ser grata Mas ei Dá uma levantada Na tua cabeça E olha a minha glória Olha o que eu faço Olha o meu poder Então nunca tenha medo De me pedir, filha Porque eu cuido Até mesmo daqueles Que não acreditam em mim Eu cuido até mesmo Do ateu Eu cuido até mesmo Do satanista Porque tudo é meu Tudo é meu Satanás não tem nada Tudo é meu A misericórdia de Deus É tão grande Que na palavra do Senhor Diz que Deus manda A chuva sobre o bom E sobre o mal Então Deus estava me mostrando Eu cuido de todos Se tem roupa Se está vestindo roupa Fui eu que dei Pode ser velha Rasgada Nova De grife Tudo vem de mim Porque tudo é meu Eu sou a fonte De tudo que existe Eu sou o criador E ali naquele momento Eu entendi Tipo Uau Nossa Meu Deus Ele é muito poderoso Eu não tenho noção Do poder do meu Deus Olha Gente Eu não tenho noção Eu feliz com esse pijaminho Deus Olha a glória de Deus Olha a glória de Deus Ele veste todas as pessoas Que existem na terra É muita glória É muito poder Sabe E eu E glória a Deus Que eu ainda sou grata Pela minha porção Entendeu Mas a minha porção Não é a totalidade Do poder de Deus Eu vivo aquilo Que ele concede a mim Mas eu não posso Impor a minha porção Se isso fosse a totalidade Da glória de Deus Não O que eu vivi Na verdade Foi uma poeira Da glória de Deus Esses pequenos milagres Que eu compartilhei com vocês São apenas grãos Da migalha de Deus E tanto é que Na palavra do Senhor diz Que aquela mulher Quando ela foi Correndo atrás Atrás de Jesus Ela não era judia E Jesus disse pra ela Não é bom Que eu dê O pão Dos filhos Aos cachorros E aquela mulher Aceitou ser chamada De cachorro E disse Eu aceito a migalha Eu me coloco aqui Como cachorrinha E aquela mulher Entendeu Que até mesmo Uma migalha Uma migalha Do poder de Deus Tinha poder De salvar A tua filha Olha que Deus Nem tem migalha Pra gente Nós somos filhos Na Bíblia Está escrito Que aqueles Que aceitam Jesus Se tornam Filhos de Deus E o que Jesus disse Não é certo Que eu dê Pão dos filhos Para os cachorros Deus Ele é tão bom Ele é tão misericordioso Que ele cuida Até mesmo Daqueles que não Acreditam nele E essas pessoas Vivem Das migalhas de Deus Muitas pessoas Podem ver esse vídeo E podem falar Então um milionário ateu Vive da migalha de Deus Eu quero viver Da migalha de Deus Também Mas eu estou querendo dizer Gente Sobre graça Sobre favor de Deus Muitos milionários Alcançaram O que eles alcançaram Por trabalho Por esforço E Deus também abençoa Ok? Mesmo que seja ateu Mesmo que seja de outra religião Se a pessoa está trabalhando Se a pessoa está trabalhando De maneira honesta Se ela realmente se dedicou Se esforçou É claro que Deus abençoa Porque Deus é Deus de princípio Na palavra do Senhor Está escrito que Deus Ele abençoa o trabalhador Ele abençoa aquele que realmente Trabalha de forma bendita Independente de religião É um princípio Deus ele é Deus de princípio Entendeu? Então Deus também abençoa As pessoas que não acreditam nele Porque ele é Deus de princípio Amém? É claro que agora salvação É outro assunto Salvação só para quem aceita Jesus Mas assim Querendo dizer para vocês Em relação ao poder de Deus O que Deus falou comigo E foi incrível Eu ouvi a voz dele Quando ele me disse Tipo eu estava toda felizinha Com pijaminha E aí ele me disse E aí filha Olha filha Olha ao teu redor Quem que veste Todas as pessoas da terra Tipo sou eu Ei Você é minha filha Minha princesa Se eu cuido de todos Por que eu não vou cuidar de você Que é tão dedicada A minha obra Que é tão esforçada Que me adora Que me ama Que me obedece Se eu cuido de todos Por que eu não cuidaria de você Então ali Eu mais uma vez Eu pude sentir a glória Eu senti o poder de Deus Eu senti algo tão maravilhoso Tipo meu Deus Meu Deus Ele é muito poderoso Tipo eu só fiquei de boca aberta Tipo É verdade O Senhor é muito poderoso Foi isso que eu Fiquei sem palavras Tipo Deus o Senhor é muito poderoso mesmo Sabe E eu aqui grudadinha no pijama E o Senhor ali Tipo Ai menininha Se você realmente Entendesse o que eu sou capaz De fazer por você Então gente Foi essa experiência Também que eu tive com Deus E é claro que depois Que eu cheguei em casa Eu contei essa experiência Pra minha amiga Vivi E ela falou assim pra mim Dani Quem que veste os lírios do campo E eu falei Nossa Vivi Mais uma revelação Se Deus cuida até mesmo Das flores Se Deus veste Até mesmo os lírios do campo Se Deus cuida Se Deus veste flores Como a própria Bíblia diz O próprio Jesus disse Quem veste os lírios do campo Deus E nós somos mais importantes Do que flores Nós somos seres humanos A imagem e semelhança de Deus E além De sermos seres humanos Somos filhos Nos tornamos filhos Em Cristo Jesus Amém? Nós estamos assentados à mesa Não comemos mais migalhas Comemos pão Face a face Com o nosso Pai E tudo que é dele Recairá sobre nós Como herança Porque nós somos filhos Então toma posse Em nome de Jesus De toda a herança Daquilo que Deus tem pra tua vida E aceita O melhor dessa terra Pra tua vida Quando Deus te der Porque Deus tem prazer Em nos honrar Em meio à humanidade Por quê? Porque ele já cuida de todos Então Deus faz questão Sim De nos honrar De nos destacar Por causa do sangue De Jesus em nós Por causa da mensagem De Cristo Por causa do nome De Jesus em nós E claro E claro Pra salvação De muitas outras almas Que nós venhamos Brilhar Que nós venhamos Nos destacar Em meio E a essa geração Porque Deus Ele já cuida de todos Mas ele tem algo especial E particular Com a igreja E é necessário Que nós Sejamos destaque Nessa geração Para alcançar Mais e mais E mais almas Que Deus já cuida Já abençoa Mas o plano perfeito De Deus É salvação E essa é A maior prioridade De Deus A salvação De cada alma Amém? E que esse vídeo Edifique a fé de vocês Em nome de Jesus Foram essas as minhas Quatro experiências Que eu tive com Deus Super simples Que me marcaram muito Que eu achei muito fofa Muito lindas E eu queria dividir com vocês Amém? Beijos, a paz Amo vocês Que Deus os abençoe